Fala meus amigos, último dia com o JAC J3, já estou aqui do lado da JAC da Vila Leopoldina para entregar o carro que ficou comigo durante essa semana, fiz as avaliações que vocês acompanharam Nesse último vídeo vou dar a minha opinião final do carro, mostrar alguns detalhes, alguns defeitinhos do carro que eu identifiquei ao longo dos dias, coisas que se a gente ficar um dia com o carro a gente não percebe mas quando a gente começa a usar o carro a gente vai percebendo algumas falhas, algumas coisas que poderiam ser diferentes e também falar um pouquinho do mercado, vamos lá, eu separei algumas coisas aqui que eu vou ponto a ponto aqui posição dos botões dos vidros, isso aqui é uma das piores coisas que eu vi neste carro vou falar para vocês que quando me perguntarem qual carro que tem a pior posição de botão botão do vidro elétrico, esse botãozinho aqui esse botãozinho aqui quando perguntarem para mim qual é o pior carro, vou falar, é o J3 mas como assim, está na porta? bom, veja se vocês conseguem deixa eu ver se consigo pegar direito aqui é o seguinte, ele está muito recuado para trás para eu poder, eu aqui sentado com o motorista olha, minha mão ela fica aqui para eu poder chegar no vidro eu tenho que inclinar o meu corpo eu tenho que inclinar o meu corpo para conseguir pegar aqui nos botões dos vidros ele está muito para trás, muito recuado mal projetado imagine quem coloca o banco mais para frente quem é menor e coloca o banco mais para frente o pessoal não tem como acessar os botões dos vidros volante que encobre a chave de seta isso aqui falaram muito, logo que lançou o carro falaram muito sobre isso e é terrível mesmo vocês estão vendo a chave de seta? ela está lá olha lá ela está lá, só que o volante ele encobre você não consegue enxergar nada nada, nada, nada como o farol fica sempre aceso aliás, como o painel fica sempre aceso às vezes você nem sabe se o farol está ligado ou não está vendo? o painel fica sempre aceso em contrapartida tem algo que eu gostei nesse carro eu posso deixar sempre o farol ligado agora com esse negócio de multa em rodovia que olha só se eu desligo tirei a chave, ele continua ligado só que se eu abrir a porta ele vai desligar desligou e não vai ligar de novo só vai ligar novamente se eu ligar o carro legal, né? todos esses dias que eu fiquei com o carro eu deixei ele sempre ligado o farol ficou sempre ligado legal? vamos lá mais um falta uma varrida a varrida que eu digo aqui do do limpador do para-brisa ele só tem aqui para baixo que é o intermitente e depois os contínuos mas não tem aquele uma varrida que você joga assim para cima e dá só uma varridinha rápida isso não tem outros carros que tem isso eu uso e acho bem interessante vamos lá ver outra coisa ah, o botão do espelho invertido voltando aqui para os botões olha que curioso, meus amigos botão do espelho retrovisor se eu apertar aqui para baixo ele deveria ir para baixo, né? mas não ele vai para cima se eu apertar para ir para cima ele vai para baixo está vendo que curioso? aí vocês vão falar bom, está escrito aqui up up que é para cima tudo bem, está escrito mas vocês conhecem algum outro carro que tem esse sistema de espelho retrovisor? nunca vi um negócio mais maluco vamos ver outra coisa aqui apoio dos ombros do banco ah, o apoio dos ombros aqui, isso aqui esse apoio que tem aqui no o desenho que tem aqui do banco isso daqui fica muito para fora tá? teoricamente seria legal o banco abraça bem aqui os passageiros só que esta parte aqui como ela você está vendo que a parte central ela é muito estreita acaba pegando aqui no ombro e no princípio depois eu acabei acostumando estou uma semana com o carro mas nas primeiras horas que eu fiquei com o carro nos primeiros dias acabou incomodando um pouco aqui o ombro eu imagino eu não cheguei a fazer uma viagem longa com esse carro eu rodei 442 tudo aqui na cidade foi só ciclo urbano mas eu imagino que esse carro aqui numa viagem longa o banco deve cansar vamos lá o que mais? rádio ruim o rádio apesar de ser original é melhor ter do que não ter tem carro que nem tem rádio mas o rádio é ruim o sistema dele é ruim falha muito a estação de rádio ela chia bastante tá? é um rádio simplesinho né? eu já mostrei em outro vídeo que tem alto-falante e twitter mas o rádio não tem lá essas qualidades e falta relógio vou aproveitar que eu tô falando do rádio falta relógio no carro o carro não tem relógio o único relógio que ele tem é no rádio só que você tem que apertar o botão aqui você vê lá 16 e 37 ele vai sumir vai ver? ele vai sumiu então toda vez que você quiser saber a hora se você não tiver com o relógio você tem que apertar aqui falta um reloginho pra você bater o olho e saber as horas algo que eu gosto muito parasol pequeno o parasol deste carro é muito pequeno olha só ele não cobre quase o tamanho da palma da minha mão ele não cobre boa parte aqui se o sol tiver aqui vai pegar se você coloca ele todo pra frente é como se não tivesse nada não cobre nada se você rebater ele pro lado se você rebater ele pro lado é quase como também não pega praticamente nada olha o que fica aqui de espaço aqui o sol batendo e incomodando o motorista vamos lá o que mais o farol descascado isso aí eu já mostrei em outros vídeos que o farol tá descascado é um carro que tem 3 anos de uso e já tá com o farol todo descascado o que mais vibração o volante de vez em quando agora mesmo ele tá vibrando um pouco em marcha lenta parado do nada às vezes ele começa a vibrar agora tá vibrando um pouquinho mas de vez em quando ele vibra bastante não sei por que isso em marcha lenta parado como eu estou agora com o motor ligado mas o carro parado vamos lá o que mais pinos das portas outra coisa que incomoda um pouco é o pino da porta vamos lá tô com o vidro aberto aqui às vezes você tá com o braço aqui você quer colocar apoiar o braço aqui incomoda incomoda bastante e só dá pra abrir as portas por aqui tá passageiro quer sair do carro você parou pro passageiro sair ele tem que abrir a porta ali no pininho ou ali ou quando você desliga o carro não tem não tem ali na maçaneta que seria o mais prático o que mais e é isso de detalhes é isso agora eu vou falar de mercado falar de mercado eu fiz um anúncio desse carro como eu já tinha dito lá nos primeiros vídeos fechei o anúncio hoje teve trezentas trezentos e poucas visitas tá coisa de uma semana e mas só quatro mandaram mensagem troca troca em carro ruim enfim uma só que me chamou atenção a pessoa ofereceu dezessete mil reais ah lembrando que eu fiz o anúncio por dezenove tabela deste carro vinte e dois mil eu anunciei por dezenove levando em conta outros carros que estavam anunciados por dezenove tá e uma pessoa mandou dezessete portanto dois mil abaixo do valor que eu estava pedindo legal aí vocês tirem o parâmetro é um carro que quando zero custou aí perto dos quarenta trinta e poucos mil reais trinta e muitos mil reais tá e com três anos de uso cento e quinze mil quilômetros teve uma proposta de dezessete revendedora ofereci em vários revendedores que eu negociei durante a semana que eu fui avaliar carro perguntei e aí você pegaria esse carro tal vários disseram que não pegam o carro por causa da quilometragem não é nem por causa do modelo tá o modelo eles até trabalham com carro chinês e tal alguns mas quando fala da quilometragem não quero prefiro nem fazer proposta um só que fez proposta treze mil reais o pessoal mandou treze mil reais e aí o que eu tenho pra concluir diante disso na minha opinião este carro supriu as minhas expectativas atendeu as minhas expectativas com sobra então eu acho que ele vale mais do que isso na minha opinião ele vale mais do que isso se eu fosse dono eu não venderia por treze numa loja tampouco por dezessete no particular é carro que é pra ficar é carro que é pra usar não é carro você não tem que comprar um jack ficar com ele um ano e passar pra frente aí é mau negócio se você quer comprar um jack você tem que ficar com esse carro três quatro cinco quanto mais tempo você for ficar com o carro melhor enquanto ele estiver em garantia de fábrica que são cinco ou seis anos né acho que são seis anos depois eu deixo certinho na legenda quando tiver na garantia de fábrica e você ficar fazendo as revisões ótimo você vai ter sempre peça disponível vai ficar na mão da jack eles vão ter que resolver o problema do seu carro depois pode até ser que complique um pouquinho se bem que estão fazendo a fábrica aqui no Brasil vai sair ou não vai? não sei espero que saia tenho tenho desejo espero que saia mas é uma incógnita ainda e é isso o carro eu gostei eu tenho que comparar esse carro com o Celta com o Palio com o Fiesta 1.0 tenho que comparar com esses carros e eu diria que esse carro ele é melhor em vários pontos bem completo com equipamentos que outros carros só tem como opcional outros equipamentos nem tem airbag por exemplo o Celta não tem o que mais? motor esse motor 1.3 16 válvulas uma delícia adorei este motor se tem uma coisa que tem de bom nesse carro é o motor delícia ele é econômico não tem computador de bordo eu não enchi o tanque não deu pra medir certinho mas levando em conta que o tanque dele tem 48 litros eu abasteci eu rodei 402 km quando eu coloquei 20 reais tá lembra que estava na reserva ele deve ter feito uns 9 km por litro só que assim eu rodei só na cidade foi ciclo urbano direto com esse carro ar condicionado direto ligado o tempo todo portanto eu considero que esses 9 km por litro no ciclo que eu andei com o meu centro eu teria feito um 7 nessa semana que eu rodei eu teria feito um 7 aqui eu fiz 9 tá bom dados do fabricante pelo menos que eu puxei aí em outros sites 9,6 km por litro na cidade e 11 e alguma coisa na estrada na estrada eu acho que ele deve fazer isso aí mesmo uns 12 deve fazer uns 12 poderia fazer mais mas usar a quinta marcha dele é curta poderia fazer mais do que isso acho que é isso meus amigos tá bom né deu pra mostrar bem em todos esses vídeos o JAC J3 se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários alguma dúvida que você tenha deste carro na medida do possível eu tento resolver um grande abraço e até a próxima avaliação